A gente tá acabando, mano. Vamos começar a rabiscar, hein? Isso vai ser um trampo. Nossa, o carro azul com o capô de todo tamanho pra cima e eu tô armado. Puta aí, velho. Nossa, esse carro aqui. Nossa, mano. Mano, não vai dar, mano. Não vai dar, esse carro é muito ruim, velho. Oh, o carro tá rodando sozinho, cara. Não vai dar, mano. Nossa, mano. Que porra, cara. Rapaziada. Tô indo pro modo milagre aqui, mano. Vou ter que equipar algum jump. Alguma parada louca de GTA. Porque olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, mano. Controla o carro, meu chefe. Olha isso aqui. Faz um beco do toma-toma, mano Ele desliza, velho No beco não passa em nenhum, mano Muito grande, ó Tem que ir devagarzinho na maciota E pensar um lugar aqui que dá pra dar uma rabiscada Bate em tudo, velho Pula, mano Olha lá, helicóptero Caralho Vou pensar alguma coisa, mano Que até agora não vem nada na minha cabeça Que até agora não vem nada na minha cabeça Rampa túnel, amigão Mas rampar... Qual túnel, cara? Isso é louco Túnel a polícia vê todos, velho Tem helicóptero Rampar túnel Qual túnel? E o estoque de ideias acabou Vou tentar aqui Nossa, meu Deus Vai, vai, vai Vou meter as marchas, mano Vamos meter ar atleta Vou meter a marcha, mano Vai... Hey, mingga Se me der tiro, eu vou dar tiro de volta. Papo é reto. Zé, eu prefiro desistir do que ir preso, mano. Bonado. Não sei nem onde que eu tô, velho. Nossa, gasosa. Meu irmão. Mano, carro velho, por que você tá parando, velho? Socorro, eu não sei mais pra onde ir. Ô, Jeff, você tá aí? Tô dando fuga. Você sabe o time do caixinha? Acabei de fazer aqui. Mano, não tem nem ideia. Nossa, mano. Nossa, que parou de desligar. Nossa. Ô, esse carro... Qual carro pode desligar... De... de funcionar do nada? Fique. Fudeu Não sei o que fazer Não sei pra onde ir Não sei o que tentar Estou desesperado Já tentei de tudo Mas não consigo parar A polícia já deu a voz Falou para irmão Você perdeu Mas eu não vou Aceitar Ai, se eles acham Que eu vou me render Por causa que eles estão Me dando tiro Eu não vou Pode vir esses dois oficiais Tentando me solar Que eu vou Mano Outro mal Mano Me ajuda aqui na missão Aonde? Vem aqui nos vagos O carro está descapotado Mas ele Queimou o motor O que eu faço? O mec não pode vir aqui não Ele falou? Falou Ué Como é que eu vou levar o carro Até a mecânica? Não sei o que se faz nessa hora Não Mano Vem cá Me buscar Não vai fazer um negócio Já tentou fazer chamada aí? Mano Consegue me ajudar no QRR? 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 Eu vou desistir Vou preso Nada Três horas da manhã Vou nada Vou nada Tá batido aqui Vou levar ele Viajou né pai Os oficiais Os caras me aplicou bala Não vou aplicar uma bala de novo Tem médicos? Não reanima eles E essa posição aí Era pra passar a rádio E eu escutei a polícia Passar direto Cuidado com os carros em volta Você entra Ele só vem atrás de você Por que né mano? Sempre Cadê a M5? Pior que eu não tava nem em primeiro Tá certo Ele já tirou primeiro Vai tirar de volta É Porra de Regra você não pode atirar Se o cara atirou de mim Eu vou atirar de volta Minha vida Vai precisar sair daqui logo hein Vai levantar eles Vai fazer o chamado Pro médico rapaz Tem médico Acabamos de fazer um chamado Lá e eles aceitaram Mano Esse cara é idiota Isso se chama Highlight amigo Highlight Highlight Tá certo Tem que atirar mesmo É mano Porra Os caras atiram de nós Não vou atirar não Porque é revolta Se liga no Mikez do mal Mano Já tá cabreiro Então atendeu aqui Atendeu 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 Olha o Brasil mano Não ia conseguir trocar tiro com o Brasil não O Brasil é muito bom Chama o Macz Não te leva na mão Só tem a luma lá Lava na mão Tá Só tem a luma Escondido não né Escondido Logo o Braza Imagina se eu bato o Braza Caralho ele meteu o louco Mano Eu boto no Twitter na hora Eu tava armado fazendo corrida Na corrida não pode não Ué Você atirou em mim Não vou atirar não Você de volta Mas ele tava armado Acha que eu tô pra brincadeira Tá maluco Você tá louco Você continuando no carro Você tava perdido Você acha Você acha Não mas ali o carro Capotou de novo Mano Fazer duas vezes Os caras ia encher meu saco Tchau Meti o pé Fui de Vasco Só me leva embora daqui O mais rápido possível Oxi Isso foi um espio Ô louco O que aconteceu Valeu Vitor Moitinho Tamo junto irmão Obrigado pelos 5 subs Ah galera Eu prefiro tomar taxada 3 horas da manhã Eu vou ficar 50 minutos na cadeia Vou nada Vou nada Vou nada Já foi Perdi Coringa tá bravo Sou nada Só que eu vou continuar Né pai Vou pra galera Da madruga Eu vou Não vou nada Mano Eu paro esse carro Na minha garagem Ó Deu Estouro Mano Como que minha Ferrari Já tá aqui Véi Bia Quem que é esse cara aí, Bia? Já toma Quem que é esse cara aí, Bia? Oi? Quem que é esse cara aí? Peguei carona Pegou carona? Sim, pra gente pegar meu carro Tô focado Tô diferente Já não tô mais pra esses problemas, entendeu? Tá tudo bem Ih, tá tudo bem Cê joga na minha cara aí Tá tudo bem Aí, ó Não tem nem dinheiro sujo mais É pra cima, é pra cima Opa, boa noite, pessoal Não sobreviveu aos ferimentos Eu vou ruxar Eu vou ruxar Ruxa, ruxa, ruxa Tem um polícia aí só Tá aqui na Ferrari do chefe Aqui, me perseguindo Pera, cê tá na minha Ferrari? Foi subindo do rolo Pegaram, pegaram Ou, quer dizer Do mal Acho que foi o milho, polícia Ô, chefia Tem um dinheirinho sujo aí, pai? Eu preciso de um motivo Para ruxar, Do mal Miquel, você é muito melhor do que ele Eu tô indo Eu tô indo Me faz um favor Melhor eu sumir Acabou Tudo entre a gente Vague, baby Caralho Qualidade ainda Ué, era esse carro aqui Eu vi ele passando Eu achava que era Lambo Ô Obrigado, hein, véi Bora, bora, bora Marcha, marcha, marcha Deixa eu ver se eles sobreviveram E aí, pessoal Como é que você tá? Pessoal Miquel Do mal Que isso? Miquel Você tá em live Pra eu ver isso aí, véi? A live vai descer desse L Você vai descer desse L Se você for homem Vai que ele tá com sono na live, né, galera? Ele tá com sono na live Ele se sente intimidado Do mal? Do mal? Ficou fudido Miquel Galera, festa é comigo Caralho Morra como um vilão Eu morro o suficiente Pra morrer como herói Que? Pinou, pinou Não pina Que eu vou embora Caralho Eu esqueci que o cinto é no B, mano Foi mal aí, galera Ele fez de novo Ele fez de novo Mais uma vez Ele é incansável M vence Vence E vence Tá comigo, tá comigo Tá na mão Que lamentável Que lamentável, mano O que foi isso? Caralho Ficou Ué? Os caras começaram? Os caras Cê é louco, mano O que foi isso? Alô. Pô, tu tá fazendo o quê? Corrida. Pô, tô quer colar numa resenha aqui. Mano, sosseguei, parei com essa vida. Pô, é do Lenon Freibull, tá ligado? Tem as do Diobing aqui que você contrata, tá ligado? Certo, louco. Irmão, sosseguei, não me chama mais pra esse tipo de coisa, velho. Me chama pra trabalho, dinheiro, negócio. Essa vida aí é muito rasa, irmão, parei. Até amanhã, né? Certo. Na hora que você acordar, a vida muda de novo. Pode confiar em mim, mano, mudei. Eu mudei! Se você voltar pra aquela vida, tu me paga 50 mil. Pode ser. Se você ficar uma semana na linha, eu te pago 50 mil. Você me paga 50 mil. Tá marcado, então. Fechado, apostado. É isso. Apostado, valeu. Mano, eu tô em terceiro ainda, velho. Tem alguém pior que eu nessa corrida aqui? Não tem como, pô. Já paga. Então, beleza, então. Vocês vão ver se o meu boneco não vai ficar na linha. Ah, mano, não sei o que aconteceu. Nossa, eu tava reclamando com o TCD. Não, não sei o que aconteceu. Ah, não, bicho. Que cara ruim, meu irmão. Parece que a cada corrida que eu faço, eu pioro, velho. Você é louco, velho. Cara, esse carro, esse carro ia muito bom, mano. Só que era difícil, velho. Não, eu tô fora. Antes que a polícia chegue, mano, tô sem confiança nenhuma. Aquela, aquela... Aquela McLaren ali é o pior carro que eu já vi na minha vida. Moço? E aí, menina, beleza? Tá. Tem uma lista branca? Vou ficar na linha, vou ficar na linha, vou ficar na linha. Eu vou ficar na linha, moleque. Eu vou ficar na linha. Não tem como não tá na linha. Rapaz, do mal? Tá de sacanagem, cara. É o patrão de roupão aí também. Tava no spa? Tava no spa. Eu fui pro espaço, velho. Cada um com seu final, né? Cada um com o final que merece, né? Eu fui pro espaço. Tá bom. Mas pelo menos tá todo mundo vivo. E aí, ô, Bira? Tudo acontece por um propósito. Amém, amém. Tô bem. Eita, o senhor Levi? Opa, você aí. Tá tudo bom? Tô bem, e você? A gente pode conversar? Pode, pode. Tá querendo fugir de mim? Não entendi. Não, não. Tô não. Pô, eu fiquei três pessoas pra te achar. É difícil, hein? Ficou o quê? Eu fiquei com o meu medo. Eu fiquei três pessoas pra te achar na cidade. Três pessoas só pra me achar? Não tem nem. Por quê? Porque o que eu tenho pra te falar é muito importante. Caralho. Pra você tá no dia a dia. Mas você quer falar aqui ou quer falar num lugar mais tranquilo? Ah, aqui não dá pra falar. Tá. O que que aconteceu com você tá aí de roupão, hein? Ah, confusões da vida, né? Que não deixa a gente... Pelo amor de Deus, hein? Sabe como é que é, né? Não olha muito, não. Pelo amor de Deus. Eu passei por uma cirurgia difícil ali. O seu carro... Descrancado aí no... Eu? Aqui no hospital. Não. Não sei não. O carro tá aqui. Menos que eu tá cá, calma. Calma. Confia em mim. Não, tá destrancado, mas... Só cuida aí pra mim. Meu Deus. Eu vou usar. O doutor, tu tá meio envergado. É, pois é. A resposta dele tá meio... Nossa. Tá complicada. Essa cirurgia acabou comigo. Sim, sim. Cirurgia, é? Cirurgia que eu tô feia, mano. É que coisa é. Mas, pode. Não chega a cirurgia, mano. Fiquei mal. Pode roletar. Daqui pra frente eu sou. Pode ir. Pode pegar o carro. Tu vai ficar no carro com ele? Vou conversar com ele. O carro... O Corvette. Pega o carro lá. Tá na garagem. Não. Tá, porra. Tu viu o que é que eu vi pra você? Cê é louco. Calma, Bia. Calma, MQS. Calma, MQS. Vou ver que tá sério, né? É. Bem sério. Sério. Sérioão? Aham. Aham. Tamo precisando, né? Tamo precisando. Espera, né, Benó? Tu tá demorando um cão pra esse bagulho, mano? É isso, mané. Sabe que a doutora não cuidou de você? Ela é dos rumo a nove? Ixi, vou tomar aqui, então. Sua voz não. Aham. Vamos aí, ô chefe? Bora, bora. Só esperar meu... Ué, Levi, deu ruim, hein, pai? Deu nada? Tô aqui só no spa, pai. Miquel? Sim, pai. Tu conhece ele? Eu conheço lá da festa, pô. Da praia. Aí, ó. Eu não fui pra festa nenhuma, não, pô. É, Miquel. Estava lá. Ontem. Cara, que caralho do caralho do caralho, né, mano? Como que o cara consegue criar um boneco? Não tô lembrado, não. Feio. Ah, uma... Uma... Que tava o dedé lá, você fala? Que conversa. Não, tava do mal lá. Não tem nada que conversa, Miquel. Olha o tamanho do beiço pro tamanho do pescoço. Enfim. Nossa, a senhora, o que que é isso? Vocês estavam no spa? Cara, é... Tavam no spa. Tavam no espaço. Não, não. Seria que ele falou. Oi? Você sabe como é que o do mal é, né? Pois quem me massageou foi um homem. É, eu preciso conversar com você bem serinha. É uma coisa bem seriamente. Ô, Bia, ô, Bia. Ô, Bia, tô brincando, viu? Aham. Obrigada, viu, do mal, pela notícia aí, pela... Entendeu? Como assim? Que notícia? Não, mas você sabe que é brincadeira real, né? Tranquilo, tá tranquilo. Vou acreditar em você, posso acreditar em você? Pode, pode. Eu juro de dedinho, ó. Então fechou. Dedinho, então, viu? Juramento de dedinho. Mas você jura de dedinho pra frente, pô? Escoda aqui, é. É, porque eu acho que ele tá... Tá tentando te jurar de dedinho, mas você não tá muito querendo dar dedinho, não. É, eu vou dar o dedinho, mas eu vou dar o dedinho depois. Tá. Ô, meu segurança, você pode ficar ao redor aí, tá tudo bem. Quer carona aí, pai? Não, não. Não, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, tamo de carro. Tamo de carro? Vocês precisam de carona? Não, não, a gente tá de carro. Tá de carro, 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 tá de carro. Bora, né, Vê? Bora? Onde? Então vamos. Pega o seu carro aqui, que você tá com o seu carro aqui que eu tenho. Mas nós vamos aonde? Nós vamos conversar, e você é? Tô, tô fazendo a escota aqui, ó, Flaco. Como é que você fez isso aí? Como é que você fez isso? E você teve capacidade de mentir, olha pra mim. Cara, não é que eu tive capacidade de mentir, mas é porque sabe como é que é. Tá, primeiramente, ô, Levia. Fala aí. É, sai daí do carro. Hã? Sai do carro. Ô, chefe, ô, chefe, dá uma distanciada aí. Sim, sai do carro. Dá uma distanciada aí. Tá, primeiramente, Rodeu. Sabe, rapaziada. Deixa eu falar. É, que que você é meu? É mesmo. Ah, tá, perfeito. Agora entra aqui no carro. Deixa eu ver. Ah. Oi, Ayla, meu bem. Ô, dá uma distanciada aí do chefe. Ah, a gente sai ou a gente fica aqui? Sai. Ô, já voltei aí, amigo dela. Já voltei, pessoal. Amigo dela, né? E aí, Bia, o que que tá acontecendo? Deixa eu te explicar. Tá, você sabe aquele cara que tá ali? Aham. Eu me aproximei dele pra descobrir algumas coisas. Ele era da Interpol. Tá? Tá, porra. Então, assim, é... Ele saiu da Interpol, ele não é mais da Interpol. Eu perguntei algumas coisas pra ele sobre... Deixa eu só baixar a minha rádio aqui. Valeu, Jozinho. Obrigado pelo resumo, irmão. Tamo junto. É... Ele falou que tinha o meu nome envolvido e que o seu nome também estaria envolvido em alguma situação. Tá? E... Teve uma vez que... Eu não sei. Vou perguntar e eu quero que você seja sincero como eu tô sendo sincero com você. Lembra que a gente falou, né? Um pelo outro. E não sei se isso tá existindo mais. Então, enfim. É... Por acaso, o Sebastião, ele trabalha com você? Trabalho. Trabalho. Então. Esses tempos atrás, antes de eu ir envolvido com a Larissa, no dia, na verdade, a gente tinha... Eu tinha conhecido o Sebastião. Eu peguei o contato dele porque ele queria... conhecer a minha avó. E... Aconteceu alguma coisa? Tá bem? Tá bem? Bia? Bia? Oi, desculpa. Enfim... Oi, tá me ouvindo? Tô. Enfim, a gente se escondeu numa casa pra esconder da... Né? A gente sabe como é da Larissa e tal. Enfim, da garota que tinha... visto o ocorrido todo. E a gente foi pra essa casa dele, desse cara aí, junto com outro colega. E eu chamei o Sebastião pra ir porque ele queria conhecer a avó, enfim. E nisso, é... Ele pegou o... Vou falar avô, tá? O avô pelo braço. Hum. E aí, a gente meio que começou a desconfiar. Sabe? Porque, tipo assim, eu também não me envolvo com polícia. Entende? Certo. E aí, nisso tudo, a gente desconfiou, tal, tudo certo. A gente ficou mais... Você não anda com a polícia, né? Não, não ando com a polícia. Sou contra a polícia. Hum. Tanto é que eu tô te passando essa informação. Informação? Me passa essa informação? E aí... É... Faz um favor pra mim? Me passa essa informação? Por favor, me passa essa informação? Linha? Dormiu. Calma aí. Calma aí. O velho falou disso. Falou, falou. Enfim. Ele sai da Interpol agora, né? E aí, ele me falou que ele tinha que passar alguns registros por alguma série de pessoas sobre o ocorrido. Porque naquele dia, o Sebastião tinha puxado uma arma dentro da casa, na frente dele. E tinha dado um tiro dentro da casa. E ele teve que passar essas seguintes informações pra polícia, obviamente. Perguntei qual era o tipo de polícia, né? Ele falou que não sabia, porque lá dentro ninguém conhece ninguém. Mas no meu campo de visão, é claro. Valeu, Lívia. Obrigado pelo sub, irmão. Tamo junto. É a investigação. Você acha que a gente tá sendo investigado? É. Assim, eu não sei. Aí ele falou assim que o meu nome tava envolvido porque você tinha um negócio lá que não sei, ele me explicou meio por cima que o seu nome tava envolvido e o meu nome foi envolvido por estar com você. Caralho. E aí, o que que aconteceu? Eu fui perguntando mais, né? Porque eu quero que eu não sabia, né? Mais. E aí, ele falou assim que não, que por enquanto era isso só, que ele não tinha mais nada pra falar, enfim. Então, o que eu tinha pra te passar é que você toma cuidado porque às vezes o voo ou tanto você pode estar, entendeu? Na boca da investigação. Sim, na mira, né? Não, fica tranquilo, eu vou dar um jeito de camuflar mais ainda as paradas que eu faço. Porque assim, tá muito visível certo tipo de coisa. E tu tava com a rapaziada ali a hora que você falou pra mandar circular e tudo mais, você tem uma galera aí, é? Que eles te obedecem, né? Tenho. Tenho. E essa galera não é da polícia? Não, não. Não é da polícia. Não, não é da polícia. Tá, entendi. Não, não é. Não quero envolvimento cumpristo, entendeu? E assim, é isso que eu tenho pra te passar, sabe? Tipo assim, o que eu souber eu vou te passar e eu espero que você entenda. Então, o que tava ocorrendo ali não é nada demais do que você pensou, entende? Não, fica tranquilo. Então, se você não quiser mais algo, tudo bem, sabe? Mas, eu tô disposta, se você for pra descobrir alguma coisa, eu tô disposta pra te ajudar, entendeu? Tá, o que que você acha então da gente fazer o seguinte, a gente, é porque eu fico com medo de você correr risco, entendeu? O que eu pensei, pra ser bem sério, Levin, pra gente ficar, assim, muito debaixo do pano, do pano, sabe? Pra ninguém saber de nada, o que rolar entre a gente, entre a gente, não sair daqui, entende? Eu tentei! What the que paria, boneca? Cara, assim, é um plano bom, o problema é que essa cidade tem olhos e ouvidos, eu fico com medo de alguém descobrir, entendeu? Ah, mas é, sabe o que a gente pode fazer? Uma coisa certa, uma coisa muito debaixo do pano, é, tem isso também. O negócio é, e você? terceiros não existe, entendeu? Entendeu? Então, assim, o que eu souber, eu vou passar pra você, e o que você souber, você pode passar pra mim. eu tô, tipo assim, eu tô disposta a te ajudar, entendeu? Tá, então vamos fazer assim, uma mão lava a outra, você me deu essa informação, e eu consigo te fornecer uns contatos pra te ajudar nisso também, porque assim, pra você não ficar correndo risco por aí, porque eu tenho contatos por aí, tá ligado? Eu não tô, eu não tô diretamente, mas os contatos que eu tenho, eu acho que eu posso te ajudar. vamos fazer isso acontecer ao ponto, pelo menos da sua rapaziada ficar bem, e aí a gente volta a focar na gente, o que que você acha? Não, tranquilo, tranquilo, eu tô, a minha rapaziada tá tranquila, tá tranquila, tá de boa, porque pô, quando você fala que tem gente na cola, já observando, eu fico morrendo de medo de cair do nada, e pum, e eu falo, putz, a culpa foi minha ainda, tá ligado? Não, não, a minha, galera, não precisa se preocupar, eu tô preocupada com você, porque quando a gente conversou uma vez, a gente falou que era um pelo outro, então, é, eu vou te ajudar, até o fim, e eu também, até o fim, até você falar assim, ó, eu não quero mais, a sua ajuda, entende? Não, eu quero, então vamos fazer o seguinte, você consegue organizar a sua rapaziada amanhã, nove e meia, pra gente trocar uma ideia? Pode ser? Da noite. Pode ser? Combinado, então. Combinado, tá? Tá. Te cuida. Tu também. E, qualquer coisa, você tem meu contato, tá? Você também. Beijo. Um pelo outro. Quer carona, não? Um pelo outro. Ah? Carona? Tu não quer? Ah, pode ser. Tá. Mano. Vocês vão falar que eu não tô de boa? Tô de boa. Onde sua galera tá? Caralho. Caralho. Ali foi. Ei, vocês tão onde? Você é brava, né? Ah, eu não sou brava, não. É nada. Tô não. Tá onde? Você tá onde? Amanhã você tá de férias, amanhã é sexta, galera. Hoje é sexta ou amanhã é sexta? Amanhã é sexta. O que que eles falaram? Garage. Só uma coisa que eu tô falando. É assim, outra coisa também. Passa pra sua rapaziada conforme, tipo assim, cuidarem com quem eles têm muita intimidade e puxar arma na frente, tá? Beijo, viu? Obrigado pelas informações. A gente vai se falando. Você tá linda. Você também. Mesmo de roupão, viu? Obrigado. Eu tentei! Consegui, hein, mano? Não vou perder 50k. É 50k no pataco. 50k no pataco. Ficou! Mano, cadê os caras? Pessoal, tá tudo certo aí? Não, tudo. Tudo monitorado? Quer um carrinho ou não? Ou tá de boa? Então, beleza então, pessoal. Oi, oi. Olha o chefe. Vai querer o carro ou nem? Ô, eu quero, hein. Tem carro aí. Tá onde? Tá onde? Estamos aqui na lojinha do... do... da barragem. Vou buscar aí. Vocês vão fazer loja? Não, não. Vai comprar a rádio. Loja da barragem. Comida, celular. Mano, mas como vocês foram parar na loja da barragem, velho? É porque o do mal tava indo fazer corrida. Aí eu falei, não, peraí, deixa eu arrumar um carro primeiro. O saco, eu vou aí. Tô chegando aí. E aí, tá bem? Ô, Glória, então fica com Deus. Caralho, desligou na cara. Não, caiu aqui, caiu aqui. Tá, você tá onde? Eu tô aqui no shopping. Tá, você não vai fazer corrida mais, não? Não sei, você vai ainda? É, resolvi um caralhado de BO, quase fui preso, não lembro de nada, a polícia me parou. A última coisa que eu lembro é eu tomando tiro do helicóptero e foi uma loucura. É, minha irmã falou que a polícia tava indo atrás de estilar no final da corrida. Ainda bem que você não foi nessa corrida. Tá, se tu for fazer corrida, você me fala, então. Vou te atrapalhar, não. Não, você não atrapalha, não. Tá. Tá, eu vou só trocar aqui meu cabelo rapidinho e eu vou voltar lá pra corrida daí. Fechou, tá. Fechou o peito. Oi, chefinho. Mano, eu tô aqui na loja da barragem, caralho. Vocês não tava aqui, velho? Ué, como assim? O Mickey, você falou que você não ia, ô chefe. Mano, eu vou pra garagem lá e vou colocar um carro no meio da rua. Quem pegar, pegou. Ô. Casal corredor. Tô indo pra barragem, então. Só se for. Não, você tá indo pra barragem não, do mal. Do mal. Você tem que ir pra garagem da praça, meu amigo. Garagem? Ah, tá. Eu entendi barragem. Perdão. Garagem. Garagem da praça. Tô aqui na barragem. Tá onde? Aqui no New York.